Olá! Oiê! Eu sou a Haruka. Eu sou a Zucuro. E agora temos um ano de canal. Uhuuu! Como assim? Bom, primeiro a gente quer agradecer por todo mundo que acompanhou a gente nesse primeiro ano. A gente agradece muito e fica super feliz com tudo isso. Sem vocês a gente não estaria aqui ainda. Sim. Consigo, sei lá. É, mas vocês são uma grande motivação pra gente continuar sem os comentários de vocês. A participação de vocês é o que motiva muito a gente a continuar e querer melhorar e querer melhorar os vídeos. Poxa! Vai ficar assim! Não! Não! Não, cara! Então, muito obrigada a todo mundo pelos comentários. A gente sabe quem comenta em todo vídeo. Muito obrigada! E a gente adora quando vocês comentam. A gente fica super, super feliz e a gente adora responder. A gente responde todo mundo, às vezes a gente demora um pouquinho, mas a gente sempre tenta responder todo mundo e a gente vai ler o que todos vocês falam. É, bom, cenário novo aqui. A gente ia ter falado há dois anos, mas... É. Aqui a gente mudou e a gente adorou como tá. A gente deixou do jeitinho nosso e tem até um dakimakura ali de Sasusaku que representa muito pra gente. e foi um presente de um amigo nosso, né? A gente agradece muito por esse presente. Obrigada, gente! E aqui em cima tem os desenhos que vocês mandaram. A gente ia imprimir eles coloridos, que alguns são coloridos, mas a gente teve alguns problemas. Então, até a gente resolver isso, eles estão em preto e branco, mas eles estão aqui. Muito obrigada! Se vocês ainda quiserem enviar emails por e-mail, a gente vai colocando aqui conforme a gente vai gravando. Tem umas coisinhas aqui que a gente acabou colocando no... né? E tem a nossa garrafinha da Cobalto aqui. E a gente também tem uma garrafinha mais cheia aqui. Provavelmente a gente vai mostrar depois com a câmera, né? A gente vai filmar aqui pertinho pra vocês aí. E a cagada que a gente tá fazendo aqui. Outra novidade também que é mais pra gente e um pouquinho pra vocês também, né? Que a gente comprou um presente pro nosso nenê, que é a câmera. E finalmente a gente conseguiu comprar um tripé. Só que a gente teve que escolher entre o tripé e a caixa postal. Então vai ficar sem caixa postal. Pro nosso conforto a gente acabou escolhendo o tripé porque ele ia facilitar não somente pra gravar vídeos, mas também pra gente agafar, fazer chutes e enfim. A longo prazo ele ia ser um negócio melhor pra gente. Sim, até porque a gente sempre tem muita dificuldade com colocar a câmera em algum lugar. Ele tá em cima de muitas caixas e aquilo ali pode cair. Tipo uma caixa de plástico e quatro latas. Então a gente sempre tem dificuldade. Então é por isso que as vezes os vídeos, principalmente de comidinha, a gente não consegue fazer com um ângulo melhor. Porque não tem como. A gente não tem um tripé que consiga fazer essas coisas. Então ele sempre fica em cima de muita coisa. A gente já gravou praticamente todos os produtos da Chinobox sem o tripé, né? Antes. Então vocês vão ver essa mudança um pouquinho mais pra frente. Então por enquanto ainda vai ter vídeos com um enquadramento normalzinho. E depois a gente vai melhorar isso. Ah, outra coisa. Quando a gente fez o vídeo do Chinobox, a gente pediu uma votação pra saber qual que seria o vídeo que vocês queriam ver primeiro. Só que todos os produtos a gente pediu pra um amigo vir experimentar com a gente. Então todos eles são com uma pessoa. E a que vocês escolheram mais que a de sorbetinho, por acaso, tá aqui. A pessoa que a gente quer que grave, ela não tá aqui no país ainda. E a gente quer gravar muito com essa pessoa. Aí a gente vai esperar um pouquinho. Só que pra gente não ficar retendo os outros vídeos e atrasando, a gente vai lançar os vídeos de já gravando. E depois quando a pessoa puder vir e gravar com a gente, a gente solta esse daqui. Ok? Esses são os avisos. Falando um pouco mais assim desse um ano, né? A gente ficou muito feliz com o feedback de vocês. E a gente agradece pra caramba tudo o que vocês fizeram pela gente também. A gente fica bem surpreendido quando a gente traz coisa nova. E vocês gostam bastante. A gente ficou muito feliz com isso. E a gente vai trazer mais vídeos de maquiagem. A gente vai trazer mais vlogs também. Eu cheguei a perguntar no meu Instagram qual tipo de vídeo vocês gostariam de ver aqui no canal. Como eu disse lá, a gente não consegue fazer vídeo de jogos. Porque a gente não tem equipamento pra isso. E não tem dinheiro pra comprar isso também. Então seria vídeos tipo de vlog. Ou que tipo de coisa vocês gostam. Esse tipo de coisa. Então, por favor, escrevam aqui nos comentários. Quem ainda não escreveu ou quem gostaria de sugerir mais. Vídeo que vocês gostariam de ver aqui. Sobre, sei lá, uma curiosidade nossa. Ou tipo, sobre animes. Jogos. Música. É, música. Qualquer coisa. Desafios também. Né? Se vocês quiserem mudar desafios. E aí que a gente vai anotando. A gente sempre anota todas as coisinhas que vocês sugerem. Pra mais pra frente a gente fazer. Esse tipo de coisa ficaria mais pro ano que vem. Porque esse ano a gente já tem muitos vídeos gravados. A gente fez muita photoshoot esse ano passado. Quando a gente começou o canal. Até o meio do ano. Então a gente tem muita coisa pra soltar. A gente tem os eventos, né? A gente ainda não tem como encaixar vídeos super novos nesse meio tempo. É. Lembrando que a gente só vai lançar vídeos uma vez por semana. Porque a gente não tem como produzir mais do que isso. Tanto pelo lado pessoal da gente. Com as nossas ocupações. A Bruca estuda o dia todo. Eu tô corrida com TCC. Então... E a gente também... Lembrando que a gente não recebe nada por fazer os vídeos. A não ser o ponto patrocinado. Mas enfim. Isso aí é tipo um porcentinho de todos os vídeos que a gente fez esse ano todo. Então... Até a gente começar a realmente ter algum retorno financeiro pro canal. E a gente começar mesmo a trabalhar. Por enquanto vai ficar um vídeo por semana. Se acabar mudando. E a gente vai avisar. Vocês vão ficar sabendo. Aí por isso que a gente tá com a nossa agenda bem cheinha, né? E... Ah! Sobre isso também. A gente tem o Patreon. Mas... A gente criou um Apoia-se. Que é o Patreon brasileiro. A gente tem o Patreon, né? Só que a gente sabe que como é com dólar. As pessoas às vezes tem um pouco de dificuldade com isso. Então a gente criou um outro. Que é o brasileiro. Chama Apoia-se. Então... A gente tem coisas bem legais lá. E assim, vocês podem doar por 5 reais por mês. E isso ajuda pra caramba, gente. Vocês ganham algumas coisinhas também. Tipo um vídeo extra por mês. Então vocês vão ter além dos 4, né? Ou 5 por semana. Depende do mês. Vocês vão receber mais um. E vai ter live lá também. Então vocês podem doar 5, 10, 15 reais por mês. E isso ajuda a gente pra caramba. Porque a gente pode juntar e, por exemplo, abrir a caixa postal. Sim... Isso aí. A gente vai ficar muito feliz. Não é uma quantia gigante. Então 5 reais por mês, assim, ajuda pra caramba já. Sim, sim. Já fazendo nosso pezinho de mês. Melhorando as coisas. É, comprando mais equipamentos. Mais outras coisas. O tripé a gente conseguiu com o trabalho nosso. Mas... A gente quer um steadcam pra conseguir gravar nos eventos. Fazer aqueles vídeos legais de cosplay. E o Nassau ia ajudar a gente também nas photoshoots, né? Mas em vídeos no geral. E a gente só consegue gravar de manhã ou de tarde. O que limita muito a gente também. De fazer outros vídeos. É, porque a gente só grava de fim de semana. Só de dia específico. E é bem complicado. É bem mais complicado pra gente gravar do que vocês pensam. E também a gente conseguir uma câmera menor pra gente poder gravar mais externos. Então, por exemplo, a gente podia fazer alguns... Colocas externos. Isso. Alguns roleis que a gente dá. Alguma coisa assim, mostrando algum... Alguma coisa de diferente, assim, fora de casa. Ia ser bem mais confortável se a gente tivesse uma câmera menorzinha que gravasse super bem, né? Bom, então é isso. A gente vai mostrar um pouquinho como ficou o fundo do canal novo. E agradecendo de novo todos vocês por esse ano. Muito obrigada. Por todos os comentários que a gente já falou. Todas as curtidas que vocês dão. Os joinhas aqui no vídeo. Todas as curtidas lá na página, nas nossas fotos. Comentários nas fotos. E nos nossos Instagrams também. E, inclusive, a gente ganhou um punklube lá no Instagram. Sim. É muito bonitinho. Que deram um punklube pra gente. Então, vocês sigam lá. A gente deixa aqui também na descrição. Sim. Pra vocês irem lá olhar. Muito obrigada por esse presente. Foi, assim, uma surpresa muito boa. A gente sempre fica feliz com as coisinhas que vocês fazem. Tipo... Nossa. Sinceramente, eu nunca esperava que ia ter um retorno desse. E isso deixa, assim, eu muito feliz. Sim. E, bom... A gente espera que o próximo ano seja ainda mais legal. Que a gente melhore ainda mais os vídeos. Que a gente consiga conhecer mais de vocês. Porque vocês são tantos muito fofinhos, né? E... Bom... E que o canal melhore e a gente ganhe mais coisas. Porque nesse um ano a gente já conquistou muita coisa. Muito legal. Tipo... Essa quantidade de inscritos que a gente tem é uma coisa, assim, surreal. Pra quem pensava que a gente ia ter, sei lá... 100 inscritos e isso aí. Isso é muito bom. Então, a gente espera que o canal cresça mais. E que a gente possa... É... Partilhar mais os nossos sonhos. E... Bom... Por último... Haruka, muito obrigada. Ok. Por toda essa parceria que você tem aqui no canal... É... É uma coisa chorada. Ok. Não... Bom, enfim... É... Sem ela, esse canal não ia dar certo. É uma coisa... Tá chorando! Se você não quiser colocar isso, tudo bem. Mas, assim... De verdade, eu sou muito grato por você... Estar aqui... Eu sou horrível pra... Pra... Falar... Nossessão... Você tá chorando? A gente não acabou esse vídeo. Acabou, gente. É isso aí. É... Obrigada. E também... Muito... Eu sei que... Eu sei que a gente tem muita dificuldade pra fazer esse canal. Pra fazer todas as coisas. Mas... Enfim... Muito obrigada por você estar aqui. E por todas essas coisas que a gente conseguiu fazer nesse humano. E por todo o seu esforço. Porque... Se vocês não sabem, é a Haruka quem edita todos os vídeos. Então... O esforço dela é tipo... Máximo. Ela é sensacional. Todas as coisas engraçadas que vocês veem nos vídeos, assim... As edições é tudo ideia dela. Então... É... Esse canal existe graças a ela. Inclusive a câmera dela. Então... Enfim... É... Obrigada. Ok. E eu amo você. E aí. Bom... Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. E... Essa semana ainda tem o... A nossa ESC. Nossa primeira ESC. Então a gente vai gravar, né? A Zaku chorando mesmo assim. Não! A Zaku chorando no vídeo da ESC. Ou a Zaku. Então... É isso. Muito obrigada por vocês participarem tanto. E... A gente fica muito feliz com todo mundo. E eu espero que vocês continuem com a gente. É... Nesse próximo ano. E não vai. E é isso aí. Então... Bye bye. Bye bye. Até o próximo vídeo. E aqui... Tá a cena do crime. Essa aqui... É o nosso querido tripé. Parece um Spark. Timmy, Timmy, Timmy. Eu já tinha Valor. É a Raquel Valor, mas ela tá no meu cocorroba. Não. Bebe. tem pra nós não pela someone da BRASA, Obrigado.